Você sabe o que é o golpe do Paco? É o golpe mais antigo do mundo e ainda tem gente que cai, rapaz. Só não caiu ninguém agora porque a polícia foi mais rápida do que os malandros. Dois homens que estariam se preparando para aplicar o golpe foram flagrados pela polícia civil. Um deles está preso porque tem um mandado de prisão expedido contra ele em aberto. A polícia civil fez a prisão do Marco Antônio da Silva, de 43 anos, e o Paulo César Camargo, de 40 anos, em uma abordagem no Jardim Bandeirantes. Eles estavam com várias notas de dólares e também bilhetes de loteria. Doutor Odigar Suriani, tudo indica aí que provavelmente eles estavam aplicando golpes nas pessoas. Sem dúvida. Inclusive, quando indagados a respeito dos objetos apreendidos, eles de pronto confessaram que estavam na cidade para aplicar golpes. O que não sabemos é se eles efetivamente chegaram a realizar a conduta ou se somente pararam nos atos preparatórios. Mas o modo como o dinheiro está constituído, a forma como os objetos foram apreendidos, demonstram que realmente iria ser aplicado golpes aqui na cidade. Contra um deles, inclusive, pesa o mandado de prisão pelo crime de roubo na comarca de Cambé, no ano de 96. Chama a atenção também a forma que o dinheiro está acomodado. Uma nota maior é que vem por cima e depois todas as outras de um dólar, um valor bem mais baixo. Acredito até que notas de valor maior, de 100 dólares, poderiam ser usadas para encapar esse paco, como é conhecido no meio policial. E trocados esses pacos, sem a vítima folhear muito atentamente, por valores, o estelionatário alega que tem 50 mil no maço, mas que precisa viajar e que não conseguiu trocar na casa de Cambé e que por 20, 25 mil, ele trocaria por 25 mil reais 50 mil dólares. Então aí a pessoa, na ganância, acaba trocando esse dinheiro e posteriormente vai ver que caiu num golpe. O que aconteceu? Fomos abordados simplesmente, mas não estava com nenhuma vítima não. E aquele dinheiro todo ali é um dinheiro falso? Não, o dinheiro tem procedência, sim senhor. É verdadeiro. Aquele dinheiro não é falso, é dinheiro verdadeiro? Verdadeiro. Aqueles dólares? Verdadeiro. E aqueles bilhetes de loteria? Jogo normal. Vocês não estavam vendendo esses bilhetes de loteria, dizendo que eram premiados, tentando aplicar o golpe em uma pessoa? Não, senhor. Tem algum envolvimento com algum golpe, Paulo Sérgio? Não. Não? Não. Você conhece o Marco Antônio de onde? Ele é meu cunhado. Vocês são parentes? Sim. Vocês estavam andando juntos ali, esse dinheiro estava com quem? Estava com a gente. É? Você já tem passagem pela polícia? Não. Não. Aí, a polícia agora aguarda, após aparecer aí essa galera, essa dupla na televisão, que eventuais vítimas compareçam à delegacia para formalizar uma queixa contra eles. Um dos homens que você viu aí está preso porque tem um mandado de prisão em aberto, ou estava em aberto até o momento que a polícia colocou a mão nele hoje pela manhã, pela comarca de Cambé. Então, se você foi vítima desses dois, entre em contato com a delegacia de furtos e roubos, que o pessoal está lá doidinho para formalizar tudo isso, colocar no papel. Mas, certamente, a polícia evitou que alguém perdesse bastante dinheiro. E aí, aquela coisa, né? Quem é vítima de estelionato, na maioria das vezes, é vítima porque cresceu o olho para cima de um lucro fácil, que é alardeado aí pelos golpistas. Normalmente, é assim que acontece. E, infelizmente, não falta gente para cair. Eu digo assim, proposta boa existe. Outro dia, eu achei uma proposta muito boa pela internet, fiz contato com uma pessoa, no meio do caminho cheguei à conclusão de que era um estelionatário. E, realmente, era. Falei, eu quero o seu endereço da cidade de onde você diz que é. Coincidentemente, era na cidade de Itu, onde a minha filha mora. Liguei para o meu gerro, passa lá e vê se esse cara está nesse endereço. Não estava. Então, poderia ter caído. Você tem que se cercar, né, de todos os cuidados. Há propostas boas? Claro que há. Mas, tem que ter cuidado.